Fala galera, tudo bem? Pra quem tá chegando agora, deixa eu me apresentar, meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação aqui do QG do Enem e a gente começa agora mais um episódio, capítulo ou aula, como você preferir, do nosso curso Redação na Prática, cujo principal objetivo, o nome já sugere, é a partir de exemplos textuais, de trechos de texto, a gente conseguir contemplar algumas características que as dissertações argumentativas precisam ter ou precisam não ter. No Redação na Prática a gente também discute alguns erros bastante comuns. A gente acredita que quando você conhece o padrão do erro, você consegue evitá-lo e consequentemente produzir uma redação cada vez melhor. O nosso sistema de aulas e de conteúdos funciona por ciclos, então a cada aula eu contemplo, eu aponto pra uma competência em especial. A gente tá chegando, fecha lá, ao nosso oitavo encontro e já que são cinco as competências que o Enem contempla enquanto critério, a gente volta a falar da competência 3, falamos na aula 3 sobre a competência 3 e na aula 8 a gente volta a falar dela. Competência 3 que cobra que você selecione, relacione, organize, articule informações na defesa do seu ponto de vista. Entretanto, no nosso curso completo, a gente discute principalmente o que fazer e até trabalha algumas variações de argumentação que levam o seu texto pra um status negativo, mas aqui no Na Prática a gente aprofunda essa discussão e não é à toa, fecha lá. Eu tô fazendo a segunda parte das falhas argumentativas mais presentes nos textos. Rafael, como é que você consegue perceber que essa falha é mais comum, é mais rara? Filim de correção, estatísticas, tem gente que estuda o erro e a frequência com que o erro ocorre. A gente aqui no QG, por exemplo, tem uma aula, essa aula se chama Mapa do Erro e ela tem como principal objetivo aferir pontual o que mais se erra. Quando você sabe o que mais se erra, você evita o erro e na comparação, mesmo que subjetivo, você consegue mandar bem. A questão é que são algumas as falhas importantes e um programa não deu. Vamos continuar o que a gente combinou de discutir lá na aula 3. E aí, como eu disse, vamos para os exemplos. Se você de repente pega um tema pela frente que esbarra em impactos ambientais, desastres ambientais brasileiros, enfim, volta pra cá. Lembrando que meio ambiente já não vem nessa prova faz tempo. Poo, aconteceu o que aconteceu em Mariana e uma série de outras catástrofes, talvez nem tão noticiadas quanto a gente gostaria ou precisaria que fosse. E ainda não veio nada. E eu tenho convicção que muita, mas muita gente cairia nesse problema aí. Fecha lá. A má atuação da iniciativa privada causa verdadeiras tragédias no ecossistema brasileiro. Mariana, município de Minas Gerais, foi atingida pelo rompimento de uma barragem, causando a morte e o desalojamento de centenas de pessoas, não tendo ocorrido até hoje punições satisfatórias. Mas, independentemente do que a gente venha a conversar sobre falha, eu acho que tá claro pra você que tá me acompanhando, que a estratégia provável desse candidato foi a de argumentar e depois partir pra sustentar aquilo que argumentou. De uma maneira que, talvez, você faça com frequência. Fecha lá. Perceba, esse primeiro trecho foi o trecho do argumento em si, como você deve ter percebido, que vai de a má atuação até ecossistema brasileiro. O problema é que, quando se dá aqui esse trechinho, começando em Mariana, eu chego até os satisfatórias fazendo uso de uma estratégia, como eu disse, bastante comum, chamada de exemplificação. Ou seja, a provável intenção do candidato, como muitas vezes, a sua também, foi a de ilustrar aquilo de que se falou enquanto argumento. Até aí, sem o menor problema, exemplos sempre muito bem-vindos quando ajustados à discussão que você tá fazendo. A questão é que o exemplo, ele se trata, e nesse caso, em muitos outros, de um fato pontual. E esse fato pontual, dependendo da proporção que você dê pra ele, acaba substituindo, de maneira equivocada, o que deveria ser o argumento. Repara, até na própria proporção que você dá pra cada trecho, eu acho que fica mais ou menos evidenciado o quanto o exemplo engoliu o argumento, por assim dizer. Então, esse primeiro momento de problema seria uma exemplificação extensa. Falha argumentativa extremamente comum, fazer o exemplo se sobrepor ao seu argumento. Exemplos são bons, mas na medida certa. E como você percebe que aconteceu isso? Existem algumas boas pistas. Uma pista que eu acho fundamental é a proporção do próprio período. Pra você que organiza a redação por períodos e entrega em cada um deles uma informação, fica mais fácil de dar uma controlada nisso aqui. Você que coloca o exemplo depois do argumento, também tem mais facilidade em perceber que alguma coisa deu errado. Mas, chama atenção, fecha lá, pra uma outra ferramenta também bacana, que é a presença das orações. Olha quantos trechos oracionais você tem pra confirmar tudo o que se quis dizer aqui enquanto exemplo. Então, vamos lá. Exemplificar é muito bom. Espero que você conte com isso, mas não deixe esse exemplo se sobrepor ao argumento, à autoria daquela ideia que você pretende entregar. Porque, um, você tem uma questão de falha no que tange à defesa da tese, e você tem um outro problema, que é a própria questão da tipologia. Porque quando você conta o que houve, você está narrando. Quando você detalha um determinado cenário estático, você está descrevendo. Descrição e narração podem ser ferramentas argumentativas, desde que respeitando o espaço adequado a esse propósito, a essa proposta. Então, não deixe o exemplo ser maior do que o argumento, tá? Muito cuidado com isso. E que o exemplo seja pertinente à discussão. Cuidado com exemplos muito pontuais. Cuidado, muito importante isso, com exemplos muito regionais. Você pega temas como os do Enem, são temas que falam de sociedade brasileira. No Brasil, são temas amplos. Mas, Rafael, um problema que acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, em São Paulo, ele pode se reproduzir em inúmeros outros locais. Lógico, mas é exatamente essa escolha que tem que ser muito sagaz, tem que ser muito cuidadosa. Porque senão você pega um fato tão pontual, mas tão pontual, que ele simboliza muito mais uma região ou um local do que especificamente a realidade do Brasil inteiro. Óbvio que não tem como calcular com precisão, mas tem como rolar um bom senso aí. Saber se isso se estende ou não. Mobilidade urbana, por exemplo. Você tem situações dentro dos grandes centros urbanos que não se reproduzem em cidades menores. Aliás, deu uma polêmica danada, porque faz um tempo veio um tema que era os efeitos da implantação da lei seca. E muita gente nesse tema se viu prejudicada porque o que nós concebemos como lei seca, principalmente nos grandes centros urbanos, é a blitz. É aquele monitoramento, geralmente policial, enfim, ou do DETRAN, do local, quanto ao fato de dirigir e estar consumindo bebida alcoólica. Mas a própria coletânea de textos que vem junto com a prova, deixava claro, é uma lei federal. Gente tentando, inclusive, impugnar a prova, fazendo invalidar a prova, por ter tratado de algo que é regional, prejudicando outras regiões. E aconteceu com o tema? Acontece com muita redação também. Então, muito cuidado com a escolha do exemplo e a proporção que você dá para ele. Beleza? Seguindo... Aí, obviamente, não dá para deixar de falar do fato de o episódio de Mariana ter sido concebido enquanto pauta jornalística, frequente, o que, de alguma forma, também faz parte do conhecimento geral do seu avaliador. Sempre é bom dar uma privilegiada nessa exemplificação. Vamos para um segundo trecho, que diz o seguinte. Deslizamentos de encostas, persistência no uso dos lixões, negligência na fiscalização de barragens e vazamentos de óleo, mostram a ausência do Estado em aspectos que não são tratados historicamente pelo país como prioridades da gestão pública. O que está acontecendo aqui? Você percebe, vem comigo, que esse trecho começa com uma enumeração. Beleza? Eu tenho elementos listados, elementos esses separados uns dos outros pela vírgula. Essa enumeração nada mais é do que, fecha lá, situações que poderiam ou ilustrar ou causificar o tema, que, nesse caso, é o mesmo que a gente conversou antes, que é a questão dos desastres ambientais. Então, a saber. Deslizamento de encostas, que eu vou chamar de 1, persistência no uso dos lixões, que eu vou chamar de 2, negligência na fiscalização de barragens, 3, e vazamentos de óleo. Se eu tivesse que separar esses quatro elementos enumerados em dois grupos, eu faria dois grupos de dois elementos. E o critério para isso? Fecha lá. Deslizamentos de encostas e vazamentos de óleo me parecem muito mais contar algo que acontece nesse cenário do tema. Então, muito mais com cara de exemplificação do que de argumentação por teoria, por autoria, como a gente conversou, mas sim sustentação de argumento. Fecha lá. Enquanto isso, persistência no uso dos lixões e negligência na fiscalização de barragens são dois elementos muito mais acoplados à noção de defesa da existência de um cenário de impactos e desastres ambientais. Então, para começo de conversa, eu tenho alguma coisa aí que parece que não está funcionando muito bem. Eu tenho dois exemplos listados ao lado de duas razões do problema. Então, espera aí. Se a persistência no uso dos lixões é uma razão para a constatação do impacto ambiental, do desastre ambiental, e eu tenho na negligência na fiscalização de barragens uma outra questão que serve como causa, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou colocando os dois méritos, as duas causas, os dois motivos, no mesmo parágrafo, e é isso? Então, fecha lá. O que acontece aqui é a possibilidade de o seu avaliador entender a existência de um fenômeno extremamente comprometedor, principalmente para a competência 3, que é o papo dessa aula, que é o chamado empilhamento argumentativo. E o que seria isso? Você colocar no mesmo parágrafo mais de um argumento. Se você quisesse colocar esses dois aspectos como ilustrações da ausência do Estado, fecha lá, você, de repente, escrevendo de uma outra forma, que está lá, mostram a ausência do Estado, exigiria que um D2, supondo que esse fosse um D1, falasse de algo a respeito que não do Estado. A participação do indivíduo, a participação do cidadão comum, a participação da iniciativa privada, beleza, até daria para rodar. Porque o avaliador poderia entender que o núcleo da ideia está girando ao redor do Estado. Então, não é que esse trecho esteja necessariamente 100% comprometido, não. Mas vai depender muito de como você executa a pegada na sequência. Porque se o D2 continuar a falar do setor público, do poder público, aí vai ficar claro que, na verdade, o que você fez foi, em vez de usar como ilustração da ausência do Estado, você empilhou o que poderiam se tornar parágrafos distintos. E se o tema for já ao encontro da ideia de Estado, aí ferrou mais ainda. Porque aí fica claro que o texto inteiro vai ter que falar de Estado e isso geraria a subdivisão. Então, preste atenção. Preste atenção se, de repente, a tua C3 não está caindo porque um parágrafo está ficando montado, composto, por aspectos que deveriam ser colocados em parágrafos diferentes. Ah, mas um tem a ver com o outro. É muito comum a gente ouvir isso. Ter a ver não dá o direito de acumular. Ter a ver pode-se gerar conexão. Sei que está fazendo curso completo de redação ou teve aulas de redação, já ouviu falar de causa e efeito, por exemplo. Beleza, D1, D2. Tranquilo. O problema é que, nesse caso, a coisa parece acumulada. Até pelo formato mesmo de enumeração que foi dado aqui. Então, você que gosta de enumerar muito, exemplificar, porque não deixa de ser uma exemplificação, fica atento. Será que o que você está enumerando não virariam dois parágrafos? Será que o que você está enumerando não são pautas que deveriam ser desenvolvidas de forma separada para não promover isso aqui? Então, uma dica. Se você quiser dar exemplos, pensa no agente problematizador, tanto do D1 quanto do D2. Uma dica para dar uma melhorada, uma amenizada nisso é diferenciar os elementos causadores da questão. Ok? Com isso, você consegue dar uma controlada, uma monitorada bem satisfatória no que você tem para entregar. Fechado? Muita atenção. E outra. Fecha lá. Geralmente, quem manda mal e acaba executando empilhamento argumentativo tem alguns sinais para reparar. Eu destacaria dois. Primeiro, a questão do número de linhas. E você que já viveu isso e já tomou essa bronca em correção, provavelmente se lembra de esse parágrafo ter sido relativa, razoavelmente maior do que o outro. O número de linhas, ele não necessariamente diz que está dando errado, mas é um ótimo indício de que alguma coisa não está indo bem. Ou você se empolgou no exemplo, ou você se empolgou nos argumentos, como a gente está conversando. Ok? Fecha lá. Outra maneira também muito boa de perceber que rolou o empilhamento argumentativo, como eu falei, é a enumeração, que é uma marca linguística, que é boa, ou alguns termos que denunciam uma pulada de abordagem, do tipo outro, outra, outro aspecto, outra realidade, outra situação, muito cuidado. Quando você usa uma palavra como outro, outra, dentro de um parágrafo, sugere-se uma mudança de estágio. E é absolutamente legítima essa mudança, dependendo do que você faça. Você dá dois exemplos, sei lá. Agora, é um indício de que tem mudança. E essa mudança pode ser do argumento, dentro do mesmo parágrafo, é um problemão. lembrando que o número de linhas, está até falando disso na monitoria aberta, agora há pouco, ele não é decisivo, mas pode ajudar. Eu prefiro que você controle o parágrafo pelo conteúdo, pelos objetivos alcançados ou não. Beleza? Mas, lembrando, óbvio, que a discrepância, uma diferença muito grande entre os parágrafos, visualmente choca muito. Isso seria hipocrisia minha, dizer que avaliador não tem lá os preconceitos dele, as subjetividades dele. Subjetividade não dá nota, mas influencia no critério que dá. Vai por mim. Letra ruim, e tudo aquilo que a gente está cansado de saber. Tem gente que, às vezes, acha que está escrevendo, está mais para hieroglifo que para letra. Isso quando não confunde uma com a outra. Seguindo, mais um trecho, mais um problema. Quando da ocorrência de fenômenos, como terremotos, capazes de provocar potenciais prejuízos materiais e humanos, o povo japonês ensina, inclusive o Brasil, como atuar para que os impactos sejam minimizados, e a violência, e a violência, isso violência, eu acho que é impregnado da realidade que está vivendo aqui no Rio, infelizmente, e a vida se normalize em pouco tempo. Vamos lá. O candidato resolveu contar com uma situação de terremoto, como referência para ilustrar uma determinada situação lá do tempo. E nessa situação de terremoto, fecha lá, o povo japonês ensina, inclusive ao Brasil, como atuar para que os impactos sejam minimizados, e a vida se normalize em pouco tempo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o povo japonês ensina, inclusive ao Brasil, eu estou falando da possibilidade, mesmo que sutil, de aplicação no Brasil, de pelo menos alguma postura ou iniciativa comum no Japão. Até aí, ok. O problema é como isso é colocado. Porque, fecha lá, quando você diz que o povo japonês ensina, inclusive ao Brasil, como atuar, eu dou o direito ao avaliador de pressupor isso aqui como uma espécie de comparação. E por que não dizer de uma comparação direta? Porém, uma comparação direta entre, vamos lá, históricos semelhantes, culturas parecidas, legislações e uma série de outros aspectos que juntos compõem a identidade de cada lugar, complicado. Então, na verdade, eu estou partindo para uma associação que pode soar ruim porque leva para uma problemática de parâmetro aí entre uma civilização, uma cultura e outra. Isso tem nome, fecha lá. A gente, inclusive, viu um fenômeno parecido na aula 3, mas aqui, ele me parece mais comum, até mesmo nas redações, por envolver nacionalidades e culturas. É a chamada falsa analogia. Eu sei que você tem muito conhecimento sobre diversos países e como as coisas funcionam nesses países. Eu só te peço bom senso para saber se vale ou não a comparação direta. Ah, mas Rafael, mas tem algumas coisas lá que eu acho que valem, cara. Não rola de gerar aprendizado? Rola. Posso te dar uma dica? Tem uma palavrinha, uma expressãozinha, de repente, posso avisar isso aí. Dizer que a gente aprende com eles, mas tentar não fazer a coisa tão absoluta. Quer ver? Fecha lá. Uma palavrinha que eu acho de ouro aí, serve para tanto tema, que é intercâmbio. Esse intercâmbio pode ser técnico, esse intercâmbio pode ser cultural, esse intercâmbio pode ser logístico quando envolve sistema. Aqui, olha a sofisticada que você dá. Intercâmbio. Porque intercâmbio não obriga a reprodução literal, sabe? Intercâmbio sugere que tem troca. E essa troca pode ser parcial, e essa troca pode ser total, essa troca pode ter as mais variadas naturezas. Seria uma tentativa de dizer, opa, peraí, temos o que aprender, mas não necessariamente gerar essa sensação incômoda de nivelamento completo. Beleza? Então, fecha lá. Falsa analogia, tem lá os seus transtornos, convém evitar. Temas ligados a entorpecentes, aí puxar países como Uruguai, Holanda, e até mesmo questão de extensão territorial, imagina, complicação que não rola. E aí a gente vai para esse trecho. Nossa, esse aqui é tão comum, tão comum. Mas antes do trecho, dá uma olhada aqui rapidinho. Falsa analogia, questão muito mais ideológica que estrutural. Empilhamento argumentativo, questão ideológica e estrutural. Até porque a enumeração ajudou. Exemplificação extensa, tamanho do parágrafo. Ou seja, você está reparando que quando o problema é argumentativo, ou seja, a C3, a forma pode ajudar a perceber. É isso que de vez em quando me chama atenção nas revisões das redações. Vou falar uma coisa que eu já comentei em aula do curso completo, e aqui no Na Prática eu também comentei, que é as pessoas estão escrevendo melhor do que elas já escreveram na média, mas nunca se revisaram tão mal quanto se revisam hoje. Eu não sei se isso tem a ver com os aparatos eletrônicos que a gente tem usado para escrever, não sei se tem a ver com pressa, com tamanho de tela, eu não sei te dizer qual a razão, mas passa muito mais do que passava antes. E é um estudo interessante porque isso impacta as próprias redações. Então, muito cuidado, às vezes você tem todos os indícios do mundo para saber se está andando ruim ou não. E às vezes, isso que é curioso, a aula de competência 3, mas um problema da 1 pode causar um transtorno para 3. Como essas competências dialogam, como elas atuam em efeito dominó, a banca tem sido muito clara para falar para os corretores não gera efeito de perda dobrada, não é para prejudicar, mas tem hora que não tem como. A gramática interfere na percepção e eu queria que você usasse itens gramaticais, linguísticos, para perceber os seus problemas de conteúdo, vírgula ajuda, tamanho de período ajuda, escolhas de argumento ajuda. Fica ligado nisso. Deixa lá. Esse como é comum e como tem a ver com norma. A evidente falta de investimentos prejudica a prevenção, já que quando ocorre o acidente, nem sempre existe a chance de reverter os impactos provocados. Além disso, a falta de colaboração da população só aumenta a dificuldade de se resolver a questão, colaborando para o aumento no número de mortos e feridos. Enquanto eu li, e é óbvio que isso é um processo inerente, eu vou lendo e você vai decodificando, interpretando, acho que ficou em algum momento uma sensação ou em alguns momentos a sensação de de quê? Por quê? Sentiu falta de alguns termos para complementar outros que já estavam por aqui? Então, se sentiu? Vem comigo. A evidente falta de investimentos prejudica a prevenção. Prevenção? Obrigado. Prevenção de quê? Prevenção quanto a quê? Já que quando ocorre o acidente, esse acidente foi mencionado antes, nem sempre existe a chance de reverter os impactos provocados. Além disso, a falta de colaboração da população quanto a quê? Então, e você que tem experiência com correção, por favor, repara, você já tomou alguma bronca parecida com essas aqui? Ou, por que não essas? Tem outras parecidas que são o quê? Não é aquele o quê porque tua letra estava incompreensível, não. É o quê? Do tipo, você está se referindo a quê? Está faltando alguma informação para eu entender a palavra que você usou. O português, ele muitas vezes conta com um recurso e você aprende isso em redação, em linguagem, chamado de elipse, que é quando você omite um termo subentendido. O problema é que às vezes ele é subentendido no seu campo de atuação e não no do avaliador. Fenômeno que é da forma mais impacta o conteúdo, fecha lá. isso é o que a gente chama de elipse vaga. E o que vem a ser a elipse vaga é a ausência de um termo que deveria ter aparecido para completar o significado daquela expressão. Então, preste atenção. No português, a sugestão é a de que a gente preencha os lugares sintáticos, o quanto pudermos preencher. Rafael, mas se eu preencho o lugar sintático, sei lá, eu repito a palavra que eu já usei. Não porque você vai procurar algo que possa substituir o que você já usou. Por exemplo, fecha lá, um verbo transitivo, um verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto ele pede uma informação? Tá, sei lá, comer. Se come, come alguma coisa? Tá, tudo bem. Isso é o que a maioria das pessoas imagina. Só que, há, se lembrar, que quem come, come alguma coisa. Tá faltando informação aí. E essa informação, fecha lá, ela sintaticamente é chamada de sujeito. Aliás, tem uma curiosidade, uma vez eu dei aula particular para um aluno e tinha muito problema em sintaxe. E era sintaxe do período simples. Sujeito, verbo, objeto, e ele tinha enormes dificuldades com função sintaxe, etc., mas ele era muito bom em exatas. E eu precisava fazer alguma coisa, aquelas provas de fim de ano, recuperação, custo o ano inteiro, etc., a gente sabe como é que é o modelo, né? E eu falei, cara, eu preciso aproveitar o potencial dele de algum jeito. O que eu faço? E aí eu tive uma ideia meio louca, mas que funcionou. Essa ideia meio louca, acho que cabe aqui também. Por quê? Vem, eu comecei a chamar todos os termos que o verbo gera por incógnitas. Então eu comecei a fazer uns esquemas meio loucos, tipo esse aqui. Por exemplo, chorar é verbo intransitivo. Alguém chora. Ou seja, quantas incógnitas o verbo pede? Uma, um preenchimento de lugar. Voltando para cá, comer. Alguém come alguma coisa. Pediu duas informações. Fecha lá. alguém precisa de alguma coisa. Ou alguém prefere alguma coisa à outra. E aí ele pede três informações. Óbvio que isso não vai dar para aplicar o tempo inteiro, porque tem verbo que muda, o comando. Mas para uma necessidade como a dele, funcionou. Beleza, fez a prova, passou, e daí que segue, feliz por ter feito meu trabalho e ter dado certo. Tá, Rafael, o que isso tem a ver com o que você está explicando? É tudo. Quando você sentir uma questão dessa, volta lá, e você que está me acompanhando agora, pode confirmar, você sente que está faltando. Sentiu que está faltando? Vê se um pronome não pode ocupar aquele espaço. Vê se uma expressão feita com um pronome mais um substantivo não pode ocupar aquele espaço. Então, por exemplo, a evidente falta de investimentos prejudica a prevenção. Se o tema for impacto ambiental, a prevenção desses episódios. Desses eventos, desses incidentes. Procura uma expressão para completar. Ah, mas está claro pelo contexto. Eu ouço sempre isso. Não deixe o contexto pagar uma conta que é do preenchimento. Preenche. Porque com isso tem até um efeito colateral que ninguém me ouça, mas você ganha linha, pô. E você vai somando. É a mesma lógica dos marcadores da intervenção. Tem marcador que é o agente deve fazer o quê? Agora tem outro que é é necessário que o agente faça, não sei o quê. É necessário, já aumentou. Aumentou e está dentro da norma. Fecha lá. Quando você completa, você facilita o entendimento e ao mesmo tempo, obviamente, garante a sua coesão. Porque uma expressão vai retomar o que você já usou. está claro? Então, vamos preencher. Principalmente, quem está tomando muito, muito expor, muita bronca com isso aqui, vamos começar a preencher pronomes, principalmente os pronomes oblíquos. Começa a evitar pronome reto. Porque normalmente pronome reto, em redação, está retomando elemento inanimado. Isso empobrece de um jeito tipo caneta. Caneta é instrumento, objeto, utensílio, ferramenta. E você, caneta, ela, demonstra fragilidade, vocabular. Vamos começar a evitar ele e ela como retomada. Isso empobrece um pouco a tua exposição. Ok. Fecha lá. Problema de coesão, mas que também esbarra na argumentação. E aí, para terminar, as prefeituras fecham os olhos. Vem pra cá. Fecham os olhos. Ah, mas você entendeu. Não força? O texto é técnico-científico? Vou perguntar para o meu convidado daqui a pouco se dá para mandar um fecha-nos-olhos. É capaz até de fazer uma leitura subliminar dizendo que era uma tentativa de dizer alguma coisa que não tinha nada a ver. Calma. Para problemas ambientais cotidianos e deixam de lado. Deixar de lado. Vai levar para o literal? Ah, Rafael, mas, ué, você não sabe quem está do outro lado? Se for levar para o literal, problema. Fechar os olhos, problema. Fecha lá. Existe uma questão, só para terminar, então, que é a figuração. Ah, tá, sentido figurado e tal, mas, pô, Rafael, são expressões que se consolidaram na língua, todo mundo sabe o que significa. Ó, custa ser formal? Custa atender a norma? Fecha lá. Se as prefeituras fecham os olhos, as prefeituras ignoram, vem, negligenciam, vem. Não tem jeito, e jeito até mais curto. Fecha lá. Problemas ambientais cotidianos e deixar de lado pode ser um verbo sinônimo do ignorar e do negligenciar ou subjugam, que aí dá uma ideia de comparação, né, entre uma coisa e outra ou da ideia de depreciação daquela pauta. Sugiro não usar. Ah, mas a expressão é congelada. Tudo bem, não sei quem está do outro lado. Eu não sei os dois, né, que estão do outro lado, que são os mínimos que corrigem seu texto. Ok? O objetivo, então, falar de mais falhas, mostrar como é que a forma influencia e como você pode se avaliar. Pegue essa aula, pegue seus textos, suas correções, dá uma comparada, vê se você não anda perdendo na C3, principalmente por causa disso. E um pouquinho na C4, por causa de elipse, coesão também. Show? Segunda parte dessa aula, querido, querida, você não faz ideia do quanto a gente tem para falar e do quanto isso pode incrementar. Esse que é o detalhe interessante, tá? Essa aula não é só para esse tema. Quantas vezes você não usou a imprensa como linha argumentativa para alguma coisa e poderia ter usado mais? Agora não tem mais como usar mais, porque o que a gente vai conversar hoje, vai te lotar de linha argumentativa. Espera aí, rapidinho, só um café. Abraço, até já. A porta laranja, já entrei no prédio. Trovão roxo, já inseri suas digitais no mesmo sistema. Câmeras hackeadas. Microfones no esquema. Então, galera, fechamos o curso completo em 2018? Correção, semanal de redação. Disciplinas divididas em duas frentes e o conteúdo programático linear seguindo as diretrizes do Meknes. Já estamos com acesso ao conteúdo programático. Simulados com TRI. Bom, pessoal, a gente vai regravar mesmo, não é isso? Sim, a gente vai regravar. Gente, mas olha só, eu não entendi uma coisa. O que o Felipe está fazendo aqui? O que o Felipe está fazendo aqui? Bote! Vamos descobrir! Quiginianos, quiginianos, a gente descobriu tudo, tudo do curso completo. Agora fica de olho que a gente vai divulgar tudo pra vocês. Eles estão aqui. Vamos, vamos, vamos! Olá, quiginianos, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim do Linguagens do Zero, curso novo aqui do QG. E eu convidei meus amigos, Elisa e o Felipe, para poder testar um pouco dos conhecimentos deles sobre linguagens. Vamos lá, queridos? É, vamos! Sermos humilhados. Então vamos! Vamos fazer uma primeira pergunta. Felipe e Elisa, o que é uma prosopopeia? É um animal com certeza. Deve ser ali amigo da centopeia. Ah, eu também. Acho que eu vi outro dia. Uma dona que não cozinha? Eu vi. Não, foi um dia de botânico. Eu estou tirando as fotos. Vocês estão quase lá mesmo. O curso Linguagens do Zero. Linguagens do Zero, eles foram na parte de Biologia. Então vamos para a segunda pergunta porque eles estão no caminho. Galera, o que é um texto injuntivo? O que é injusto? Sim. Caraca, total. É injusto. Tipo essa pergunta injusta. Ela é injutiva. Como é que é? Injunitiva? Como é que é o nome disso? É injusto, entendeu? É um texto que está dando informação que é injusta, que não deveria. É mais ou menos isso mesmo. A gente está no caminho. Mais uma pergunta para dar mais uma chance para vocês, tá? O que é um adjunto adnominal e qual é a diferença para um complemento nominal? Valendo. O adjunto junta, o complemento completa. Faz sentido. Não é? Faz sentido. Acho que é por aí, mais ou menos. E é isso o nome. Adjunto o nome e completa o nome. Tipo o Felipe Velas. Caraca, a gente é muito bom, cara. A melhor parte é a sua comemoração. Mais uma pergunta para a gente poder fechar esse momento e ver o quanto vocês dominam esse conhecimento. Queridos, me digam quais são as condições subordinativas. É só as que subornam. São as condições que subornam. Eu queria dizer que a gente acabou o ensino médio tem muito tempo já, tá? Então, assim, relevem. Vocês percebem que a gente precisa muito de um curso com foco nessas partes básicas de português e para isso o Linguagem do Zero chegou. Vamos falar não só das partes gramaticais, mas de vários textos, de vários gêneros textuais que diferem da dissertação argumentativa para muitos vestibulares do país inteiro. Então, convido vocês a participarem disso e espero vocês lá. Beijo. Fala, galera. Voltando, segunda parte do nosso Redação na Prática de hoje ou de quando você estiver vendo, que a gente pode assistir a aula depois. Cara, que prazer, que satisfação imensa em receber alguém para falar do tema que, como se não bastasse também militar no magistério, também atua na própria imprensa que junto com democracia é a pauta para hoje. Querido Rafael Capão. Prazer em vir. Obrigado pelo convite, Torres. É uma dose dupla de Rafael aqui, né? E já faz tempo, né? É, já está um bocado de tempo que essa dupla já está trabalhando. Já está trabalhando. O QG participa em, já participou em inúmeras ocasiões de resoluções extraoficiais de prova e aí apresentar as credenciais da figura aqui ao meu lado. O Rafael é professor de História e, simultaneamente, às vezes majoritário, às vezes minoritário, dependendo da época do ano, jornalista e com uma visão que pode contribuir pra caramba no que diz respeito à redação, como eu disse na primeira parte, não só sobre a imprensa e a democracia enquanto tema, mas muitas redações em que você, de repente, fala de mídia e que é um grupo bastante heterogêneo de ferramentas. E é um conceito muito amplo, né? A gente acaba caindo em alguns erros quando fala de mídia de uma maneira generalista, né? E não vai pra subdivisões como a da imprensa, por exemplo. Rafa, pra gente começar o papo, né? Juntar dois núcleos como imprensa e democracia é um processo bem complexo, até porque me parecem duas definições que ainda carecem de discussão, aprofundamento e entendimento por parte do senso comum. Confusão de imprensa, jornalismo e por aí vai. E em associação parece que a coisa fica mais grata. Mais complicada, sim. E por onde dá pra caminhar nesse entendimento? O que você tem pra falar pra gente? Eu acho que a ideia é boa noite, galera. Prazer estar aqui. Obrigado, Torres, pelo convite. Obrigado, QG. Geralmente a gente explora lá no jornal muito a galera do QG. Eu falei, uma vez eu tenho que ir lá pelo menos dar um retorno. Mas, chegando ao tema, quando a gente fala de imprensa e quando a gente fala de democracia a gente está falando de dois conceitos que historicamente andam juntos, usando um pouco o lado historiador, que historicamente andam juntos, mas que muitas vezes entram em confronto. Ou seja, se você pensar que a invenção da imprensa fez as ideias políticas avançarem num contexto até mesmo de século XIX e por aí vai, que vai uma época de revoluções mais liberais, você pensa que isso só acontece muito pela presença da imprensa. O Tavares aqui pode dizer isso, o Branco pode dizer isso, de uma maneira perfeita. Mas a questão é, hoje a gente está numa época onde a maneira como se produz informação mudou. Então assim, já não é mais, se você pegar a sua mãe, a sua avó, por exemplo, ela esperava o jornal no dia seguinte, o hábito de você pegar, acordar de manhã e ler o jornal. E aí, então você tinha aquela informação que durava o dia. Hoje você pega o seu celular e vai ver uma informação que vai durar uma hora, duas horas, três horas. Então se a informação na parte da recepção mudou, está mais rápida, na parte da produção também vai estar. Ou seja, aquele jornalista tinha um tempo de um dia inteiro para montar uma matéria, para publicar no dia seguinte. Agora ele tem o factual. E aí, você começa a ter uma expansão de informações que muitas vezes são equivocadas. Isso, para uma democracia, chegando ao problema, acaba sendo perverso até. você tem temas como fake news que inclusive já apareceram ao longo do ano, não no Redação na Prática, mas no curso completo. Mas a discussão sobre imprensa e democracia, ela transcende a questão da fake news e chega ao internacional, a percepção do que o Brasil é enquanto contexto, quando comparado. A gente até falou isso na primeira parte de falsa analogia, mas numa sociedade globalizada, me parece, e aí me corrija se eu estiver errado, que como os instrumentos em alguma instância são os mesmos ou semelhantes, que é o caso das redes virtuais, das redes sociais, tem como a gente aprender algumas realidades fora do Brasil para com isso gerar oportunidade de aprendizado, de ensino, é mais ou menos por aí o que você faz lá fora? Pois é, então assim, hoje você tem uma gama de funções que você pode abrir o seu celular e ver o New York Times, não precisa comprar naquela New York Times semanal que vinha antigamente e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que você consegue ter essa facilidade, tem um outro lado, por exemplo, há um tempo atrás saiu uma imagem emblemática de uma menina tampando o olho de uma boneca, se eu não me engano, na Síria, uma imagem que aí viralizou, saiu até na imprensa mesmo, tradicional e tudo mais, de assim, desastre na Síria, uma coisa extremamente comovente, extremamente, um cenário que a gente vê hoje de muita dor, só que aquela imagem não era do desastre que mencionava de uma semana atrás, era de seis anos atrás. E ela já estava viralizando de uma maneira que os próprios veículos tradicionais, jornais, revistas, estavam botando aquela imagem que também é de dor, também naquele espaço, mas é anterior ao conflito, como se fosse atual. Então, assim, você tem mais acesso de uma situação, mas o leitor agora também tem um outro lado, que é entender um pouco que esse acesso também vem com uma responsabilidade maior. E, sendo esse leitor cidadão, o quanto a imprensa oportuniza ou não a tomada de decisão a partir dessa instabilidade da qualidade informacional, o quanto ele pode tomar atitudes baseando-se em uma fake news ou em qualquer coisa do gênero, o que atrapalha o seu funcionamento enquanto parte dessa engrenagem social aí. Exatamente. Se a gente exige que o jornalismo, por assim dizer, tenha mais cuidado, mais cautela na apuração das notícias, exatamente por um cuidado na importância daquilo que ele fornece, a gente também, como cidadão, tem que entender que o outro lado a gente também não pode aceitar qualquer tipo de informação. A gente tem que buscar apurações mais precisas, apurações mais elaboradas. Entendi. E o que você trouxe para a gente para analisar esse cenário complexo como o que a gente está vivendo hoje. Lembrando que se cair em Enem, o recorte é Brasil, mas papo do intercâmbio que a gente começou agora há pouco, técnico, logístico, intercâmbio de aprendizado com como funciona lá fora, enfim. Pois é, tanto é que eu quis trazer um cenário mundial para a gente poder afunilar e cair no Brasil, exatamente porque os conceitos são amplos. Então, o conceito você vai usar independente da região. Então, para explicar conceito, às vezes é bom pegar exemplos estrangeiros que são mais aprofundados. Então, se você olhar agora no nosso slide, a gente tem aquela primeira definição que a gente falou da diferenciação entre mídia e imprensa. Ou seja, aí na tela você está vendo alguns grupos, na verdade são os principais grupos de mídia no cenário atual. Ou seja, aí você tem o Google, a Disney, a Conquest e a Fox estão entre os dez primeiros. O grupo Globo, por exemplo, está em 17º. E o CCTV, que é da China, está em 20º. Então, assim, são os maiores grupos. E se você pensar, o Google, por exemplo, ele não é um produtor de informação. Ele é um difusor. Reproduzor. É. Produzem ele. Ali é uma grande janela para você achar aquilo. Mas o Google não produz notícia. Então, assim, você vê que o Google é o primeiro lugar. Então, o maior centro de mídia do mundo não é um local que produz mídia. Então, aí você já vê uma distinção. Ou seja, já se você for na Disney, a Disney, que tem desde os parques temáticos até agora os Vingadores. E muito dinheiro embutido. E muito dinheiro embutido. Inclusive, aí você tem a Foxy, a Disney comprou a Foxy. E é isso que a gente vai falar que é uma das questões complicadas. A Disney, por exemplo, tem uma parte de imprensa. Você tem a ABC, que é uma rede de TV, que vai ter o seu jornalístico, que vai ter a sua parte de imprensa. dentro de grupos de mídia, você vai ter produção de imprensa. Como, por exemplo, a Concast, que você vai ter a NBC, que também é uma das principais redes de TVs americanas abertas. Então, assim, a Concast são vários ramos, mas ela vai ter uma parte ali que vai tratar de imprensa. E a Fox, a mesma coisa que a Fox News. O Grupo Globo, não preciso dizer, você vai ter desde a novela, mas também vai ter o Jornal Nacional, você vai ter o Jornal Globo, você vai ter o G1. Então, assim, produz-se notícia. Qual a grande questão aqui? Como você vê, isso aí é uma indústria. Então, fazendo uma analogia, o grande medo da galera nerd quando a Disney comprou a Fox era se, por exemplo, o Deadpool, que está no cinema, iria continuar sendo um filme de adulto ou se iria infantilizar. Se você pensar em narrativas, isso acontece da mesma maneira. Se um grupo compra o outro, a tendência, a linha editorial da imprensa desse grupo vai acabar pautando do que está sendo comprado. Então, assim, quanto mais esses grupos crescem, menos espaço você tem para alteridade de discurso. Então, isso é uma grande questão que a gente vive hoje. Por um lado, quando os grupos crescem, mais eles conseguem difundir a informação, o que é ótimo para uma democracia. Por um outro lado, quanto mais eles crescem, é a difusão de uma informação que passa por um único perfil. Então, assim, você tem essa dualidade nesses dois grandes grupos. Tem dois argumentos que eu acho que já dá para tirar daí para montar a redação. Existe a questão do grande conglomerado, que de certa forma também por um viés mercadológico gera interferência na construção do conteúdo jornalístico. Sim. E também uma outra questão que quando o capa puxa o Google como exemplo e aí a tua face professor do processo que parece que a... Não consigo me livrar. Não tem como. Porque parece que a escola em algum momento também não aborda ou negligencia como você preferir a maneira com que eu lido com esse tipo de texto também. Claro, qualquer texto vale, né? Você verifica, por exemplo, isso em cobrança de redação. Inúmeras são as situações de cobrar redação em sala e ela não feita na sala gerar, por exemplo, produção de copicola. Sim. E agora tem versões 2.0, 3.0 do recorte que aí recorta uma parte de uma. O Frank está em todo montado. O que mostra também e aí no caso do jornalismo o quanto talvez a questão da estrutura textual da leitura da interpretação não enquanto prova mas enquanto vida enquanto cidadania não tenha tanto espaço quanto talvez deveria ter na construção de uma cidadania mais justa. Sim. E a escola parece que em algum momento o currículo programático não sei exatamente o que mas parece fugir um pouco dessa discussão. A gente tem uma tem um grupo de teóricos da comunicação que dizem que atualmente existe uma lógica que é o seguinte a sociedade tem muito acesso a informação mas isso não necessariamente se transformou em conhecimento. Então assim isso é natural ou seja você passa gerações e gerações lidando com os novos instrumentos para depois de certa forma você aprender como lidar com ele e transformar aquele instrumento. Assim foi com a imprensa assim foi com a invenção do livro. Então assim hoje a gente tem diversos instrumentos para ter acesso a informação só que a gente ainda não passou o processo de transformá-los em conhecimento ou seja eu consigo ler esse texto esse texto esse texto esse texto ao invés de eu fazer um texto Frankenstein como o Torres bem falou por que eu não pego e transformo por exemplo nas referências eu falo tal autor disse isso quem mais faz como é indicado mesmo em redação tal autor disse isso tal autor disse outra coisa então você criando narrativas conceituais e não só informativas. E aí vem um outro ponto então que o Rafa puxa além da questão da educação que de certa forma parece não dar toda a ferramenta possível para lidar com o texto jornalístico a questão dos conglomerados então a vertente econômica parece ainda existir mais uma que é a tecnológica e porque se essa na verdade essa vertente tecnológica cresce se desenvolve simultaneamente ao indivíduo ou ele se adapta ou a tecnologia engole o processo sim e hoje a velocidade talvez faça com que ele não possa nem ter a chance daquilo que o jornalista talvez faça por profissão e por técnica que é a checagem vem a fonte mas e muitas vezes não dá nem tempo de você dar uma apurada e vamos embora eu brinco quando eu conto a minha rotina de jornalista uma rotina de qualquer jornalista de redação o pessoal fica assustado porque é muito simples antigamente você dizia que você tinha um jornal em branco para preencher então pensa que todo dia o seu trabalho é zerado então pensa o seguinte pensa que todo dia você está produzindo uma redação e essa redação é corrigida todo dia e no dia seguinte você vai ter que produzir outra do zero é isso agora não pode ser qualquer coisa então você tem que apurar ligar para a fonte e às vezes você consegue acesso fácil às vezes você não consegue então assim é uma rotina já enorme para o impresso agora imagina para o online que é constante então muitas vezes a gente vê até uma falha e acho que essa pode ser uma crítica até para o jornalismo que é que a proteção pelo declaratório ou seja o Torres fala alguma coisa e eu escrevo que o Torres escreveu isso e eu Rafael me protejo mas aí de certa forma eu estou sendo colivente com a fala do Torres no sentido de seria necessário ver se aquilo que o Torres falou tem algum sentido por se uma oposição narrativa outra pessoa diz o contrário e não somente fazer o declaratório mas com o tempo que a gente tem a gente acaba infelizmente fazendo um jornalismo muito pautado no declaratório eu não me lembro quem falou se você lembrar não tem problema também se não lembrar alguém falou sobre isso eu posso fazer uma uma aspas do onde você fala do Torres contando com o que talvez o Torres teria dito diante daquela situação talvez eu vi uma explicação sobre isso que se eu não tenho a fala dele talvez eu tenha aquilo que ele diria com base nas CNTP dele nas condições normais é exatamente e aí meio que fazer uma analogia nisso a gente pode colocar na tela e ver por exemplo um embate que é essa questão de narrativa a gente sempre diz da questão da parcialidade da imparcialidade da isenção do jornalismo nos Estados Unidos a gente vê isso acontecendo de uma maneira muito clara ou seja existe uma questão que a gente botou ali alguns tweets do Trump criticando a CNN então assim ou seja hoje em dia por exemplo o Trump critica muito a CNN chamando até de uma a grande emissora de fake news existe um embate entre o presidente da república americano com a CNN e a CNN se posiciona falando que vai continuar fazendo jornalismo crítico independente do partido e o Trump fala que o jornalismo não é independente do partido é só contra ele então aí você já tem a questão da mídia e da imprensa porque olha o que ele vai usar aí ele vai usar o Twitter para falar ou seja ele vai fazer críticas a imprensas através de um meio midiático então aí você já tem como você às vezes tem um confronto entre os próprios estudantes de mídia e ao mesmo tempo botei eu lá fora e ao mesmo tempo você vai ter a Fox News que defende aí na tela defende o governo republicano do Trump e até mesmo você teve um episódio que um colunista da Fox News deixou bem claro ou seja uma guerra midiática contra o Trump e aí botando a CNN a ABC a NBC e por aí vai o New York Times como agentes por assim dizer contra o Trump então assim essa questão da parcialidade da imparcialidade ela lá fora já está gerando um debate bastante positivo de um lado que eu acho que deve ser dito mas ao mesmo tempo bastante duro ou seja qual é o papel da imprensa a imprensa deve somente noticiar ou a imprensa deve noticiar trazendo análise e trazendo seu posicionamento no Brasil a gente vê isso de uma maneira muito dura também ou seja é muito raro você ter um jornal uma rede de TV falando que vai apoiar o candidato X ou Y na última vez que eu lembro que isso aconteceu foi em 2006 na eleição do Alckmin versus o Lula que o editorial da Folha de São Paulo deixou bem claro que a posição do jornal seria a favor do Alckmin mas assim é um fato muito raro na história da nossa imprensa mas é um debate que a imprensa faz se realmente deve ou não fazer isso duas coisas me chamam muito a atenção primeiro falar sobre imparcialidade talvez seja algo quase que obrigatório ou fundamental aqui para muita gente nessa redação e eu vejo muita gente nesse tema partir de pressupostos como mas peraí como assim não ser imparcial como pode não ser como se fosse um V0 com o qual organicamente toda a imprensa contemporânea global deveria contar não estou dizendo que eu não acho que vale a pena mencionar isso como fator a ser problematizado meu único incômodo é transformar isso num modo desoperante que sirva para todo mundo então criticar como vertente argumentativa ok só tomar cuidado para não tratar como verdade absoluta imparcialidade porque como o próprio Rafael colocou isso não fere necessariamente diretrizes institucionais não e até se a gente quiser ver na tela o grupo Globo como eu falei o 17º no mundo maior do Brasil ele deixa bem claro nos seus princípios editoriais por exemplo isenção é palavra chave em jornalismo ou seja é uma questão chave é tão problemática quanto verdade ou seja é chave mas é problemática sem isenção a informação fica enviesada viciada perde qualidade ou seja vai falar que é importante ter isenção só que aí vem a pergunta eterna é possível ter 100% de isenção e ele responde não é um simples não ou seja a isenção é fundamental para o jornalismo mas o alcance dela em 100% é inviável como o próprio grupo Globo está falando assim como a verdade é inexaurível é impossível que alguém possa se despir totalmente do seu subjetivismo e aí que está como é que então ser isento sendo que a gente é subjetivo e aí eles vão falar que a questão não é a pessoa Rafael Capa a pessoa Rafael Torres ou seja é possível atingir um grau bastante elevado de isenção é possível desde que haja um esforço consciente do veículo e de seus profissionais para que isso aconteça e que certos princípios sejam seguidos ou seja o que ele está falando aí e eu acho bastante interessante esse texto porque é um texto de um grupo jornalístico que está dizendo que prega a isenção mas então assim existe um subjetivo então internamente você tem que pensar como construir mecanismos e ainda assim construindo os melhores mecanismos você não vai conseguir o 100% e você sente que quando vários dos órgãos de imprensa falam sobre o seu próprio trabalho é mais raro você ouvir falar sobre isenção ou não você ouve muito assim compromisso sim compromisso com a verdade engajamento pensando em você aquela coisa da interlocução pluralidade pluralidade é mas eu acho que o próprio órgão de imprensa hoje entendeu que falar em isenção porque vamos lá a escolha vocabular já mostra o quanto você está envolvido ou não naquele cenário a ordem que você dá para os eventos dentro do que você conta talvez interfira você pega por exemplo o Rafael da área pode me ajudar a ordem que eu dou para as notícias num jornal televisivo por exemplo uma escolha de pauta quem começa o que começa o que termina o que eu vou dar de deixa para o programa seguinte até para o próprio texto quando você começa com a aspa do Torres a primeira aspa do texto é o Torres você está dando um destaque para o Torres ali quando a última aspa é do Torres cara você está colocando o Torres em um outro espaço ou seja o jornalismo é pensado que ele tem um leitor então a gente tem que trazer o leitor sempre mas às vezes a gente não consegue então quando você destaca uma informação dentro do texto a gente está querendo que aquela informação o leitor veja isso já é um objeto de escolha isso já é uma parcialidade o Rafael está fazendo uma matéria sobre reforma da previdência aí nessa matéria o Rafael pega o exame os velhinhos exato eu juro que eu tinha pensado que eu nem combinava com ele aí vem primeiro a história de vida de um senhorzinho que está na fila que trabalha 80 anos aí dali faz o indutivo método vai de particular para o geral e aí a notícia vem isso tem muito mais cara às vezes de entretenimento do ponto de vista do engajamento do espectador convidar o cara para um espetáculo de alguma forma não aquele nível espetáculo sofisticação mas espetáculo enquanto acompanhar uma narrativa eu estou acompanhando uma narrativa ué outro exemplo e onde isso impacta a democracia a gente chega lá Rafa pode confirmar às vezes algumas matérias elas viram muito mais narrativas de ficção no mal sentido da coisa mas não no sentido de mentir eu contei um episódio esse episódio é engraçadinho é curioso é interessante você quer saber mais sobre ele isso é uma terça-feira na quarta-feira volta o mesmo jornal você lembra daquela história que eu contei ontem sobre não sei o que ele demanda e aí você começa não necessariamente botar a democracia em cheque mas peraí se o que escolhe a pauta daquela edição sofre uma série de interferências eu cidadão posso estar sendo blindado daquilo que me faria tomar decisões mais engajadas para um lado e não para o outro claro e aí a gente tem um duelo muito grande quando fala disso porque se você pensar no jornalismo você tem que pensar que ele tem que estar independente do governo por exemplo para você ter uma liberdade mas ao mesmo tempo ao ser independente do governo você tem que se atrelar aos seus leitores e aí como é que o jornalismo pode ser de certa forma protagonista sendo que muitas vezes o público leitor não quer sempre brinca assim quando a gente pega os medidores de audiência das notícias a gente fala que as notícias de política por exemplo às vezes tem um engajamento muito baixo então assim o serviço para você ter uma sociedade melhor que passa pelo noticiário de política muitas vezes tem uma audiência muito mais baixa do que uma notícia de entretenimento não estou dizendo que a gente aqui tem que virar um papo cabeça e só falar sobre política e esquecer a Bruna Marquezine e o Neymar mas de certa forma a gente precisa de certa forma ter um balanço aí então como lidar com isso ou seja como ser independente atrair o leitor e fazer com que essa informação como você bem falou seja uma informação para a formação melhor de uma democracia e aí já que o papo é democracia como ser independente se muitos desses veículos só funcionam com concessão sim também tem que levar isso em consideração a concessão de funcionamento da emissora e aí a gente entra num papo que lá fora é muito grande e aqui no Brasil não é tanto porque lá fora a gente fala muito aqui no Brasil da regulamentação da mídia mas muitas vezes isso acaba virando um bicho de sete cabeças no sentido do que é regular a mídia seria uma censura ou não seria uma censura a resposta é simples depende depende de como você regula essa mídia você pode censurar a informação ou não por exemplo eu falei o exemplo ali da Fox a compra da Disney cara isso aí é um exemplo claro de como a mídia é regulada lá fora de uma maneira econômica como outras empresas então você vai ter a Disney comprando a Fox e se atingir um teto X de falar que aquilo dali economicamente se torna uma ameaça para a economia dos Estados Unidos aquele acordo não é feito então assim é muito mais econômico você vai para a Venezuela por exemplo aí você já tem um outro papo você vai ter uma questão política de uma regulação mais próxima do noticiário onde o conteúdo também vai valer bastante da mesma num outro sentido assim ah mas então só na Venezuela você vai ter a questão do conteúdo cara na Inglaterra por exemplo você teve uns 20 anos atrás uma questão muito grande com os tabloides né pra quem acompanha um pouco é a gente vê que os tabloides ingleses muitas vezes trazem notícias que são cruéis né chegam a ser cruéis acabam com com reputações e por aí vai e aí o que acontece lá fora a Inglaterra pegou e começou a dizer o seguinte olha você é jornalista quando publica isso e você é processado você tem que tá muito bem amparado para aquela notícia senão a penalidade será muito alta então aí dessa forma você já teve os tabloides recuando naquelas notícias mais sensacionalistas mais complicadas e na Argentina só pra fechar você tem a chamada lei dos meios né que também parte por um viés econômico de que por exemplo um grupo não pode deter várias frentes né ou seja tem jornal tem tv e pra e vai no Brasil esse debate tentou ser iniciado mas rapidamente foi retirado de pauta exatamente por essa por esse debate não ter ido muito pelo lado econômico em si ter ido pelo lado mais de conteúdo e uma ameaça uma censura então assim se prevê uma ameaça a liberdade de expressão aí a gente já começa a botar um pé pra trás e aí começa a discutir se realmente vale essa regulação você fala essa questão da da mídia sensacionalista que recua e tal me lembrou um episódio não sei se você lembra da escola base claro conta um pouquinho pra galera do que houve eu tenho alguma informação mas eu posso estar enganado você teve um inspetor da escola sim que foi acusado de ou abuso ou assédio sexual é na verdade as notícias começaram a apontar pra ele como principal suspeito né e aí mas o principal suspeito dentro do jornal acaba virando uma por mais que você use a palavra suspeito ele acaba virando culpado socialmente depredaram a escola se não me engano quemaram a escola e tal e aí depois quando as investigações disseram que não era ele veio uma errata que aquele textinho pra dizer não foi do lado obituário desculpa aí é desse tamaninho a incapacidade de reverter processo de deterioração da imagem né a gente sempre diz que é a correção ela tem muito menos engajamento do que a notícia né ou seja gente o jornalismo errar é normal é a gente não é ileso a erro mas a questão é a correção tem que vir da mesma proporção quando veio o erro e isso é eu acho que é uma prática que a gente infelizmente tem pouco na nossa sociedade e isso acaba direcionando exatamente na questão da nossa democracia nós devemos dizer assim não eu Rafael ao falar sobre essa história do Torres por exemplo eu apurei daqui 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 até aqui e dei essa notícia e depois foi descoberto o aqui e esse aqui eu errei isso deveria ser natural né a ABI pode ajudar nesse sentido a ABI pode pode mas aí você também tem uma questão da ABI do quanto ela pode fazer num cenário onde já tem muitas demandas mas ela pode incentivar pode sugerir pode propor pode autorregulamentar ou algo parecido com isso sem censurar mas compromisso de código de ética etc pode se fazer um esforço a gente tem outras agências por exemplo a BRAJ que é de jornalismo investigativo que também é uma iniciativa de prestar muito apoio a como fazer essas investigações como tratar sobre esses temas você tem a GEDUCA que é sobre jornalismo de educação então assim por exemplo está tendo casos sobre suicídio de jovens e crianças taxas que nunca foram vistas no Brasil como é que se noticia isso? quais são os limites do noticiário disso? é porque pediram no intervalo para a gente pensar em termos deções aí eu já estou mais ou menos esquematizando né a Associação Brasileira de Imprensa a BRAJ isso e outras deve estimular a construção de um papel jornalístico ético é uma coisa por meio de congressos palestras e alguns instrumentos desses que desenvolvam regras básicas a serem seguidas mais ou menos por aí isso é maneira e até uma outra maneira só para a gente mostrar aqui quando a gente fala de liberdade de imprensa isso aí é dos repórteres sem fronteiras ou seja mostrando onde você tem maior tranquilidade no jornalismo por assim dizer e onde não tem você vê que o Brasil ele não está numa situação tão boa ou seja a gente acha que a gente tem está tranquilo mas a gente tem que pensar que o Brasil é um território gigantesco ou seja a gente está falando de um território continental então por exemplo quando você entra no site da Abrage da BI você vê vários casos de perseguição a jornalistas em cidades do interior então uma coisa é você pensar no Globo que tem uma estrutura um jurídico uma coisa que fornece uma proteção para o jornalista outra coisa é você pensar numa cidadezinha que tem um jornal ali que é fundamental para a democracia e aí as ameaças que esses caras podem receber eu viajando para dar cursos no Brasil a gente vai conhecendo as realidades a gente fala assim cara a situação que a gente vive aqui é muito boa no interior do Brasil a gente vê jornalistas com processos e com ameaças de morte então assim e essas ameaças refletem um baixo índice para um país como o Brasil de liberdade de expressão e o jornalista que busca o exercício dessa imprensa independente o quanto esse cara não é perseguido pelo poder local até pelo próprio dono do jornal que muitas vezes está atrelado ao poder público se não com nome direto mas com testa de ferro ou com alguém que faça esse papel no lugar dele aos olhos do papel burocrático o quanto é complicado trabalhar a imprensa quando o poder estado não se legitima e o quanto os outros poderes coexistem e se sobrepõem até o do estado não é exatamente ou seja eu acho que basicamente a gente tem um problema aí que é o seguinte como trabalhar essa questão acho que tem maneiras o jornalismo independente está surgindo aí e aí a gente tem que pensar também que para o jornalismo independente ter força a gente também precisa virar consumidor eu sempre brinco assim se você pegar as taxas até fazer propaganda de um o Nexo por exemplo que é um portal excelente muito bom altamente recomendável porque tem gráficos que você pode usar textos que você pode usar referência que você pode usar então assim para o Nexo existir precisa de leitor mas precisa que esse leitor também banque eu quero uma informação de qualidade eu quero uma informação importante e aí a gente está falando assim de 10 20 reais mas é necessário então assim a gente precisa começar a entender que para ter um bom jornalismo um bom jornalismo que defenda uma pauta democrática a gente também precisa ter uma visão de consumidor de que tem que exigir uma boa operação mas ao mesmo tempo tem que valorizar as boas iniciativas e só não contando com o filantrópico ou às vezes com dinheiro escuso ou mal intencionado é mal intencionado Rafa Torres um prazer um prazer todo meu tenho certeza que a galera se amarrou e muito conteúdo muita informação temas que envolvem imprensa problemas sociais cara de termenem imprensa como ou problematizado ou como elemento interventor tenho certeza que você vai fazer a melhor opção a melhor escolha de uso do que a gente conversou aqui beleza na prática fecha por aqui próximo na prática te espero hein um abraço até lá um abraço obrigado obrigado